Música No Informe Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a importância de você ingerir vegetais, frutas e verduras frescos e você fazer o consumo dessas verduras e legumes frescos todos os dias através de sucos. Você pode misturar qualquer ingrediente e fazer um belo suco e com certeza você vai estar adquirindo saúde. Porém, nos dias de hoje, a gente percebe que a maior parte das pessoas com o passar da idade vão adquirindo problemas nas juntas, vão tendo artrite, artrose, problemas de inflamações. Essas inflamações, elas causam um tremendo mal-estar e existem sucos apropriados para esse tipo de doença. Porque quando você mistura determinados componentes, você potencializa eles e eles se tornam um remédio. Então, se você pode fazer dos vegetais, das frutas e das verduras um remédio aliado à sua saúde, para melhorar a sua qualidade de vida, faça deles uma rotina. Então, hoje, a gente tem aqui gengibre, alho, abacaxi, maçã e limão. Aparentemente, eles não combinam. Aparentemente, eles são extremamente fortes, mas juntos eles formam uma orquestra sinfônica que vão curar o seu organismo. E é uma delícia. E se você fizer a ingestão desse suco umas três vezes por semana, você vai estar ajudando o seu corpo a prevenir e a se livrar de um processo de inflamação. É muito simples de fazer o suco. Lembrando sempre que você não deve utilizar, por exemplo, aqui nós temos um limão. Não deve utilizar limão em caixinha. Nunca use sucos em caixinhas aliados a outros sucos. Por quê? Para você poder maximizar a vitalidade do seu suco. Quanto mais fresco, melhor. Agora, uma outra dica genial. Isso aqui foi o limão. Uma outra dica genial é você, se você fizer maior quantidade de sucos, você colocar numa garrafinha, assim que você terminar, tampar e congelar. E aí, no dia seguinte, você descongela naturalmente. E assim que ele estiver descongelado, você bebe, você ingere. É uma dica, porque às vezes sobra, você não quer tomar tudo e você joga fora ou deixa aberto na geladeira. Se você deixar aberto o suco, ele vai perder as possibilidades vitais. Então, você fecha e congela. Assim, você mantém o maior frescor. Nós vamos colocar uma maçã. Vamos colocar um pedaço de abacaxi. Vamos contar que você está colocando aqui uma fatia de abacaxi. Um dente de alho. Todos esses ingredientes são anti-inflamatórios. E além de ser anti-inflamatório, ele é muito gostoso. A maçã é extremamente docinha, o abacaxi também. E eles têm propriedades extremamente curativas. É um suco muito simples e agradável. Como o gengibre é fibroso, o abacaxi também, a gente recomenda que você dê uma coada nesse suco, para ele não ficar desagradável ao ingerir. Ele tem bastante polpa. Essa polpa, se você quiser comer, você também pode comer. Não tem nenhuma contra-indicação. Nunca tem, porque as fibras são ótimas para limpar também o aparelho intestinal. Mas não é tão agradável de se beber. Então, a gente vai coar e a gente vai ter aqui um delicioso suco. Esse suco completamente anti-inflamatório. Bem-vinda ao Informe Saúde de hoje. Música 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 Música